Olá, eu sou a professora firma e hoje nós vamos falar de um assunto muito pertinente, que é linguagem. Nós vamos trabalhar hoje as variantes linguísticas. Para isso, prestem atenção no slide e escutem a explicação. Veja, a formalidade e as variantes linguísticas. A linguagem é interessante porque todos precisam utilizar-se dela. Então, algumas vezes, nós precisamos saber que linguagem estamos usando para interagir com o nosso interlocutor. Na língua portuguesa, existe a língua padrão, que é o padrão formal, a linguagem culta, e o nível informal, que é a linguagem coloquial. Essa linguagem padrão, formal, é aquela que nós vamos buscar. Nós saímos da nossa casa e vamos à escola, vamos aos cursos, obter informações, regras gramaticais, para incorporar e aprimorar essa linguagem. Já a linguagem informal, ela tem algumas variedades. Quais são elas? São variedades geográficas, históricas, contextuais, sociais, culturais. Então, elas estão distribuídas dentro das variações. Diafásicas, históricas, diastráticas e diatópicas. Vamos ver cada uma individualmente. Nós temos aqui uma imagem, onde possivelmente teremos aí os pais e o filho no computador. Então, os pais dizem o seguinte, achamos que você passa o tempo demais batendo papo na internet. Então, o filho se vira e usa uma linguagem bem conhecida. Nossa, não é verdade. Observem como essa escrita está. Então, não é verdade nos remete ao internet texto, não é verdade? Então, o que seria isso? É uma linguagem informal e essa variante nós vamos chamá-la de diafásica ou contextual. Isso quer dizer que, em alguns momentos, mesmo eu tendo o domínio da língua formal, eu vou me utilizar dessa diafásica. Então, veja, o mesmo aluno vai ter duas falas para o professor. Olá, segue em anexo o esboço referente à confecção do cartaz necessário à apresentação do seminário. Observe a linguagem. Mas, se ele for falar com um colega, ele vai dizer o seguinte, fala aí, te mandei os esquemas do cartaz para o seminário. Então, a gente vai observar, principalmente na escrita, o nível entre o padrão e outro. A situação formal e a informal. Então, há contextos que eu vou precisar usar uma ou outra. O cartaz diz o quê? Tem as palavras, vou-me ser, vá-se-me ser, vou-se, ou-se e-se. Então, isso aí é a historicidade do que nós temos hoje aí do pronome de tratamento, você. Antes, ainda tinha vossa-me ser. E essa forma de expressão foi mudando ao longo do tempo. A nossa língua não é imutável, ela muda, ela vai mudando conforme os seus falantes. Então, essa variação é histórica, vai culminar no que nós chamamos de arcaísmo. Então, nós temos um texto maravilhoso aí de Carlos Dumont, onde ele apresenta algumas palavras que já são arcaísmo. Antigamente, as moças se chamavam-se Mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras. Em geral, 18. Os janotas, mesmo sendo rapagões, faziam-lhes pés, pé de alférez, arrastando a asa. Mas ficavam longos meses debaixo do balaio. Então, se vocês observarem aí, Mademoiselles, prendadas, mimosas, são termos que muito esporadicamente a gente encontra hoje na língua portuguesa. Janotas, debaixo do balaio. Então, são expressões que estão em desúdios. Variações históricas. Vamos para mais uma variação. Então, nós temos aí a tirinha de Chico Bento. Observem. Diz assim. O Zé Lelé diz. Eu é que não posso nem pensar nisso. Quem me dera. Eu vou é ter que estudar muito até me formar numa universidade. Daí, vou arrumar um trabalho que ajude as pessoas a viver melhor. Observem como é interessante. E outra coisa, Chico Bento e Zé Lelé são dois personagens da Turma da Mônica que são conhecidos como caipira. E é muito interessante que algumas pessoas, elas mesmo adquirindo alguns conhecimentos, elas continuam falando dessa forma. Então, o dialeto caipira não significa dizer que você é totalmente desprovido de escolaridade, de cultura. Então, é uma característica. Observem aí o diálogo entre um gaúcho e um mineiro. Na minha terra, o gaúcho diz. Só tem macho. E o mineiro diz. Olha, na minha terra, é metade macho e metade fêmea. E nós está achando é bande machos. Então, é próprio da região, do lugar que a pessoa vive. São variações diastráticas ou sociais. Então, entre essas variações, nós temos a gíria, os jargões, o linguajar caipira. Observem três exemplos aí. E aí, cara, beleza? Tu está por dentro do dia da matrícula? Está ligado nesse lance? Então, gíria, gíria. Se nós observarmos, existem gírias dos surfistas, gírias dos estudantes e assim por diante. O segundo exemplo, em relação à dona Fabiana, o prognóstico é favorável no caso de pronta suspensão do remédio. Uma linguagem da medicina. Então, isso chama-se jargões. Então, cada profissão vai ter o seu jargão, a sua linguagem. Então, prognóstico, pronta suspensão, se refere à medicina. Você não pode perder esse rastapé. Bota a sua minha roupa, caipira, e traga um prato de doce ou sargado. Ou sargado. Esperamos ser estudo. Quem nunca viu um convite desse nas festas juninas aqui do Nordeste? Não é isso? Então, variações diastráticas ou sociais ou ainda culturais. E existem também as variações diatópicas ou regionais. Então, nós temos aí o cartaz, uma mesma palavra, aliás, uma mesma coisa, um mesmo alimento, com várias nomenclaturas. Então, nós temos aipim, mandioca, macaxeira. E temos um texto aí para nos apresentar algumas palavras daquela região lá do Paraná. Aqui no norte do Paraná, as pessoas chamam a correnteza do rio de corredeira. Quando a corredeira está forte, é perigoso passar pela pinguela, que é uma ponte muito estreita, feita geralmente com um tronco de árvore. Se temos muita chuva, a pinguela pode ficar submersa e, portanto, impossibilita a passagem. Mas, se ocorre uma manga de chuva, uma chuvinha passageira, esse problema deixa de existir. Então, vejam, algumas palavras como pinguela, vamos dizer, pinguela, no caso, corredeira, nesse texto, nós não usamos em nossa região aqui. Mas, são palavras que estão inseridas na nossa língua portuguesa. Então, era isso que nós gostaríamos de passar para vocês, das variações linguísticas. E é interessante, porque geralmente nós ficamos nessa dúvida do que é certo, do que é errado. Então, nós temos que entender que não existe um certo e um errado. Existe uma língua padrão, mais privilegiada, e existe a outra que nós estamos o tempo todo utilizando. Um abraço.